Animados, os torcedores motenses chegaram cedo ao estádio Castelão. Expectativa boa, né? Eu acho que o time vai fazer um bom jogo hoje. Embora tenhamos perdido no sábado passado para o Cordinho, mas eu acho que hoje a gente ganha a partida. Expectativa é boa, estamos confiando aí, mantiveram o técnico. Moto eu acho que vem com tudo aí para a Copa do Nordeste. Teve até quem a possui um placar, digamos que bem otimista. 3 a 0 para o Moto. Certo? A expectativa é essa. A partida iniciada, o jogo marcou a estreia das duas equipes na Copa Nordeste. O time do Altos do Piauí se destacou no jogo coletivo, enquanto o Motoclube fez algumas intervenções individuais. Apesar disso, o Moto saiu na frente logo aos 20 minutos do primeiro tempo, com o gol do volante Felipe Dias. O jogador abriu o placar para o rubro negro. Depois de levar o primeiro gol, o time do Altos entrou de vez para o ataque. Pressionou o Moto e isso resultou em três bolas na trave. Até que Manuel conseguiu mandar a bola para o fundo da rede e garantiu o empate no Castelão. Com o empate, as duas equipes começam a Copa com apenas um ponto e voltam a campo na próxima rodada do torneio, com o rubro negro diante do Bahia, enquanto o Altos recebe o Fortaleza no interior do Piauí. A torcida do Moto protestou bastante na saída do time de campo, com muitas vaias. E sabe como ficou aquela animação do início do jogo? O Moto começou meio apagado, sem apresentar um bom futebol. Vamos ver durante o desenvolvimento do campeonato, ver se tem mais entrosamento. A equipe está começando agora, a gente espera uma melhora. Eu acho que está precisando alguma coisa, mais uma peça no meio campo, um 10 e um 9. O Moto poderia sair com um resultado melhor, com uma vitória, para fazer ponto na tabela, porque agora o que nós vamos esperar o Moto ganhar o Bahia e o Fortaleza fora? Eu acho que está difícil. É isso.